e hoje treze de fevereiro agora às nove horas e trinta minutos estamos aqui na rua Rodrigo dos Santos estamos na feirinha da madrugada desse treze segunda-feira segundo meio de fevereiro a esquerda só lamenta os camelôs e a direita tudo igual estamos cruzando aqui pela rua Henrique Dias é a esquerda direita sai da Barão Ladário até a esquerda a rua Môncio de Andrade aqui nós vamos descendo pela rua Rodrigo dos Santos bem movimentado muita muitas bancas clientes na verdade nem tanto no geral quando isso aqui tá bem movimentado fica intransitável hoje por sua vez o movimento tá muito bom quer dizer bom bom de barraca né e de compradores e olha que nós estamos já aí na uma semana que é de sede o carnaval né estamos próximo de chegar o carnaval o carnaval já próxima semana então tem que se fazer tudo nessa semana passou desta a próxima semana não tem movimento algum essa é a rua Elisa é o item que sai lá da rua Môncio de Andrade e até a rua Barão Ladário que sai lá da rua Môncio de Andrade e até a rua Môncio de Andrade e 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 a